Olá, meu nome é Raiane Ruas, eu sou de Brasília, aqui no Distrito Federal, e tenho a grande alegria e honra de ser a criadora da Sprint Dados, uma empresa de consultoria especializada em estruturação e análise de dados, com ênfase em Big Data para o turismo. Nós atuamos, trabalhamos e atendemos, desde o pequeno e micro empresário até as médias e grandes empresas. Também desenvolvemos algumas soluções para os gestores públicos, focando nos municípios, nas regiões turísticas e também em alguns estados. O meu propósito, desde o período da minha graduação, que sou formada em turismo, com mestrado em turismo e agora faço doutorado em utilização de tecnologias e Big Data para o turismo, é de difundir e fazer essa aproximação, unindo todo esse conhecimento e esse arcabouço que tenho da academia e levando isso de uma forma bem acessível e prática para que o mercado, para que os empresários possam tomar melhores decisões. Possam identificar onde investir os seus recursos, possam desenvolver boas campanhas de marketing, estruturar cada vez mais e melhor o seu produto e, assim, tirar o proveito daquilo que cada um tem de único e especial. O turismo, por ser uma área social, muito voltada para a comunidade com bastante cultura, com atrativos naturais, precisa de ser cuidada no detalhe e, claramente, trazer cada vez mais a sustentabilidade para o seu negócio. Tudo isso só é possível através de um excelente planejamento baseado em bons dados. Este é o meu propósito como pessoa, como profissional, empoderar os gestores, empoderar os empresários para que eles possam olhar para dentro, para o seu negócio, identificar aquilo que é único, que é especial, que vai torná-lo cada vez mais competitivo e deixá-lo pronto para combater esse universo e alcançar os melhores resultados. Tchau! Tchau! Tchau!